E aí e aí e aí e aí e fala galera beleza bom está aqui agora com essa encomenda que acabou de chegar no focão as peças ele já estão todas lavadas ali ó banco na verdade a gente deu uma lavada geral né aí agora a gente vai para o detalhamento eu vou abrir esse negocinho aqui chegou aqui abrimos aqui esse aqui é o nosso farol de milha e aí que bacana a telinha de vidro a pessoa se quer vidro já vem com a lâmpada o acabamento muito bom tá pessoal é muito legal acabamento gostei e isso aqui é a moldura e esse aqui é o chicote que nós vamos passar lá a beleza pessoal o valor foi 258 reais e eu achei até tranquilo achei barato né pela qualidade achei muito bom aqui outra caixinha aqui com outro farol de milha aqui e aí é isso aí pessoal a gente vai estar lá no nosso parafocão lá mais um negocinho para deixar 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 bacana aí o nosso focão aí bom galera a gente optou então ligar as milhas na o sinal do farolete estão aqui ó certo aqui ó ele arrumou relê como mostrei aqui o relê nós deixamos ele bem escondidinho aqui tá pessoal fizemos um aterramento no aterramento do carro mesmo positivo aqui na bateria certo e depois vou dar um grau aqui embaixo aqui na caixa de fio de ar tá pessoal a gente lavou o motor motor tá limpinho mas aqui ele tá bem sujo então como eu vou montar amanhã porque amanhã que vou trocar os eu vou trocar os faroletes que estão queimados então para evitar né ficar botando a mão aqui no apertado tudo eu vou deixar tudo fora e vou montar amanhã e vou também botar um botar os tarapis aqui para aprender as serpentinas aqui tá pessoal amanhã a gente continua o vídeo vambora bom galera chegamos aqui no outro dia certo comprei as lâmpadas vinha pingo d'água já coloquei aqui trocadas já estavam queimadas então não sabia que tava queimada então tive que né que a queimada eu tive que trocar então te comprar hoje comprei hoje agora de manhã então aqui as milhas tá no lugar aqui não tem segredo não tá pessoal que a milha ela encaixa aqui dentro tem um parafuso aqui no canto e você vem com a moldura moldura ela encaixa 100 para choque ainda tá solto que eu vou botar a saia coloquei a grade aqui e a saia vou colocar ela encaixada e vou parafusar por baixo tá pessoal porque eu já perdi algumas saias dessa aqui já em enxurrada chuva então tem parafusar parafusar só lá só lá sai fora mesmo beleza pessoal então vamos agora processo de montagem aqui e acompanha a gente aí vocês vão ver o carro pronto daqui a pouquinho a frente montadinha e o farol de milha funcionando como eu já mostrei aqui ligado aqui certo feito aqui um chicote direitinho aqui conectado no farolete ligou farolete as milhas ligam juntos tá pessoal eu tô fazendo mais isso aqui pessoal porque não tem um botão original do foco está no caso teria que adaptar um botão no painel legal porque eu no caso teria que comprar uma chave de seta dessa daqui que tem a a milha e ligaria na chave de seta original uma chave de seta dessa daqui só chave de seta na faixa de uns 90 reais pessoal usado tá bom então aqui por exemplo não tem botões e tal você quiser ver o vídeo aonde eu ligo um botão original de um carro eu fiz um uma instalação de uma milha de um de um voyage eu vou deixar o link aqui no card aqui pra você ver tem um botão original do voyage bacaninha e você vai ver aí como é que a gente fez no caso aqui a gente liga aqui nas milhas é bom também que é uma coisa que eu queria mesmo também já ligou já deixa funcionando beleza pessoal agora a gente vai montar aqui o para choque vamos que vão galera conseguimos fixar também aqui o spoiler dianteiro tá botamos alguns parafusos aqui ó esse spoiler encaixado tá pessoal porém se não parafusar simplesmente na primeira enxurrada que você pegar ele vai voar tá aí fixamos a grade que também tá a grave ela se fixa mais agora esse spoiler aqui se não fixar com o parafuso tá então tá aí o meu ofegante que pode ficar apertar esses negócios que gerar esses buraquinhos aqui agora vou botar no carro e aí 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 tudo funcionando direitinho certo e o projeto e continua continuar montando o carro aí vamos para próximas etapas então se inscreve no canal de seu like deixe seu comentar se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo tamo junto E aí